Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa a minha cara de louca, tá? É que eu resolvi gravar pra vocês rapidinho, tá? Não passei nem um pó, nem um batom, nem nada. Mas eu tinha que gravar pra vocês, gente. As minhas cumprinhas como ditado, eu já disse... Como ditado não, gente. Como o título do vídeo, eu já disse. As cumprinhas para o Réveillon. Desculpa, esse é isso, né? Gente, depois eu mostro pra vocês o look que eu comprei nessa loja aqui, ó. Tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês as cumprinhas que eu fiz pra usar agora no Réveillon, né? Eu comprei nessa loja aqui, gente, ó. Tá? De ouro. De ouro. Eu comprei, gente, ó. Esses brinquinhos aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Da... Cast. Ó. Cast. Tava cinco brincos... Era um brinco, tava R$1,99. E cinco por um real, tá? Tava assim, ó. Esses brinquinhos assim, ó. Tava R$1,00 praticamente. Se eu comprasse cinco. Eu comprei esse outro aqui, ó. É como se fosse pomponzinho, sabe? Aí eu comprei esse outro aqui, ó. A mesma marca, Cassie. Ó. Aí eu comprei esse outro aqui, ó. E esse, gente, ó. Sorta. Aqui, ó. Rosinho. Tá? E nessa mesma loja, esses aqui, os brincos eram R$1,99. R$1,99 e cinco. Cinco saía por um real. Cada um, tá? Eu comprei esse anelzinho aqui, que tava R$6,99 pra Júlia, ó. R$6,99. Eu comprei essa pulseira aqui, gente. Ela tava R$9,99. Tá? Na mesma loja. Tá? É assim, ó. E ela estica, ó. Tá? Eu acho que nessa loja eu fiz só isso, gente. Tá? E aí, na outra loja, gente. Comprei nessa loja aqui, moda. É... Yaya Moda. Tá? Comprei essa blusa aqui. Depois eu mostro pra vocês, gente, o meu look de Natal. Esse aqui é o look de Ano Novo, ó. Ela é transparente, ó. Tá? E ela tava R$20,00. Tá? R$20,00. Ela é curtinha. Ela é aquela comprida. Tá? Ela tava R$20,00. Nessa mesma loja, gente, eu comprei... Essa... Ó. Essa calça. Ela tava R$85,00. É dessa marca aqui, ó. Indy. Indy? É Indy. Número 38. E ela é aquela calça flare. Ó. Tá? E ela tava R$85,00, gente. E aí, por último, eu comprei um primer do Avon. Tá? 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 Vem do céu aqui, ó. Ele tava R$15,00. Mas aí, a moça fez R$10,00 pra mim. Tá? Então, essa daqui foram as minhas comprinhas de Natal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Depois eu mostro pra vocês. De Natal não, gente. De Réveillon. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece do like, se inscrever no canal, deixar aí nos comentários, se vocês gostaram. Gente, eu adorei esses brinquinhos, ó. De verdade. Saiu por R$1,00. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Não se esquece do like, se inscrever no canal. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.